Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos clientes da LG Com. Eu sou o Werner, engenheiro aqui das fontes e vamos lançar um novo produto. Veja o vídeo a seguir. Bom pessoal, esse aqui é um produto novo da LG Com, trata-se do injetor OPPOI de 12 portas, gigabit. Ele tem aqui três módulos separados, os quais eu posso ter uma alimentação diferente, eu posso alimentar com 12, 24 volts ou 48 volts. Eu posso, por exemplo, alimentar esse aqui com 24 volts, esse outro alimentar com 48 volts. E eles estão instalados no mesmo pop, no mesmo rack, sem problema algum. Como é que ele funciona? Eu tenho um rádio aqui, um rádio qualquer que vai na torre. Esse rádio, ele é alimentado, por exemplo, por 24 volts. Aqui, na parte superior, é a saída de POI, de energia mais dados. E na parte inferior, é onde eu ligo os switches ou o roteador, para que os dados passem. Esse produto tem os LEDs aqui para indicar se as portas estão com alimentação, individualmente. Se alguma das portas tiver um curto-circuito, ela tem fusível rearmável, para proteger a porta, ter essa proteção do circuito. E dentro dela também existem diodos TVS para proteção contra descargas elétricas da parte inferior. Por exemplo, roteador, switch, fonte, que estiver ligada, elas vão estar mais protegidas contra descargas que, eventualmente, possam acontecer no rádio ou na torre. E dentro da parte inferior, ela tem um rádio ou na torre.